Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise da Unitrader. Sou Alexandre Castro e vou estar fazendo a análise do mercado para a semana 24 de 8 de 2015. Análise de abertura, alguns ativos, alguns pares de moedas. Iniciando por Euro SD, o Euro SD para quem tem acompanhado há algumas semanas, há três semanas a nossa análise aí, há três semanas eu tenho falado dessa possível perna de alta, onde nós teríamos um alvo potencial, bem onde testou no dia 21 de 8, na sexta-feira. Foi milimétrico, claro que na segunda-feira nós podemos ter o preço abrindo ainda com movimento altista, mas ele vai estar trabalhando em uma zona, em uma região de resistência. Então vamos ficar atentos, nós temos também essa resistência com base em topos passados, não está mais interessante em uma região de compra, nós temos que aguardar um pullback agora, zonas de compra, foi quando nós falamos há três semanas atrás, que foi a extensão dessa perna, agora nós podemos estar buscando venda de repique no primeiro sinal, até em times gráficos menores. Euro JPY, testando uma região aqui, uma zona também de interesse, no passado foi o ponto onde o mercado testou e houve dificuldade de romper, o primeiro fez um pullback e agora possivelmente ele pode fazer um rompimento para a próxima semana. Mas caso abra a semana e o mercado comece a trabalhar baixo, nós podemos ter o preço buscando esse fundo. Então ele está em uma região de indecisão, na segunda-feira que vai definir se ele vai continuar o movimento altista, dos últimos três dias aí, buscando aí uma região de 150 pips, ou buscar esse fundo também uma região de 170 pips. Euro GBP, mantém a expectativa também de alta, conforme há duas, três semanas atrás, com base nesse movimento harmônico também, e a nossa linha, a nossa região de alvo, é essa região que vai coincidir com essa zona de resistência. Aqui nós estamos fazendo a extensão, que na verdade é um butterfly, a região entre 127 e 161, porém eu coloquei essa linha no meio aqui porque coincide e vai trabalhar também com as extensões de fibro. Então bem próximo a isso, um candle de rejeição, nós podemos estar fazendo o movimento e nós temos também esse movimento altista para buscar essa região. O gold e o ouro cumpriu também o seu movimento de alta, testou a resistência e no dia 21 do 8, na sexta-feira, deixou um candle de rejeição. Nós sabemos que aqui nós temos uma forte resistência, nós temos essa LTB e nós temos essa região, essa zona de resistência. Está bem em cima, trabalhando bem em cima, então na segunda-feira nós podemos ter uma correção do ouro. Mas caso o mercado abra com força, desconsideramos e vamos buscar novos topos aí com base no preço. O dólar versus o real, nós tivemos um movimento aqui desenhado, é um crebe esse, com uma extensão um pouco mais longa da perna D. Existe uma expectativa da semana passada de uma correção, o mercado lateralizou, não fez essa correção. Então nós aguardamos, podemos ter na próxima semana essa correção. Este candle do dia 10 do 8 está engolfando grande parte dos candles da semana, todos os candles, e um fechamento abaixo aí pode sinalizar uma correção com alvo nessas regiões aí que nós traçamos. E por último, o DAX, o índice alemão, já testando essa região de suporte. Na próxima semana nós podemos ter aí um candle um pouco aí sinalizando uma baixa, mas deixando um candle de rejeição, buscando uma correção deste instrumento. Olha que interessante, está também coincidindo com o canal, esse canal que nós traçamos já há algum tempo. Ele foi rompido, o canal voltou a trabalhar dentro dele, quem sabe aqui agora que vai ser uma forte zona de suporte, onde o preço pode repicar na próxima semana. Então essa é a nossa análise de abertura para a próxima semana, de alguns ativos, qualquer dúvida, fiquem à vontade para estar entrando em contato. Até a nossa próxima análise.